Hoje eu quero ver com você 10 cenas da versão estendida da trilogia de O Senhor dos Anéis de Peter Jackson, cenas estas que tornam esses filmes muito melhores. Então se você é fã desses filmes, assim como eu, fica comigo até o final desse vídeo. Embora a trilogia O Senhor dos Anéis de Peter Jackson seja amplamente considerada uma adaptação bem feita do trabalho de Tolkien, as edições estendidas ganharam ainda mais elogios. Essa versão dos filmes nos oferece pelo menos uma hora a mais de material adicional, e as cenas não decepcionam. Algumas são cenas canônicas, elas estão presentes nos livros, apesar de algumas não serem tão fiéis do início ao fim, como vamos ver. Outras são elaborações que oferecem interação adicionais entre os personagens, fortalecendo sua dinâmica na tela, e algumas poucas são apenas incluídas para fornecer um alívio cômico, algo que também podemos ver com muita leveza nos livros. A verdade é que quase todo mundo concorda que esse material extra traz algo mágico e novo para a história. Vamos conferir. No livro A Sociedade do Anel nós temos um longo prólogo introduzindo a raça que terá grande protagonismo na história que iremos ler, Os Hobbits. O prólogo é chamado de Concerning Hobbits, ou A Respeito dos Hobbits em português. Esta introdução, no entanto, foi retirada do corte final do filme, mas ela pode ser vista na versão estendida, em uma cena de três minutos com a bela narração de Bilbo, interpretado por Sir Ian Holm. A cena começa com Bilbo escrevendo sobre Hobbits em um capítulo de seu livro, que mais tarde se tornaria o livro vermelho do marco ocidental. Bilbo escreve sobre o amor dos Hobbits por comida, cerveja, alegria geral e todas as coisas que crescem. Ele destaca a vida simples do povo Hobbit, contrastando com a cena anterior, uma sequência de flashback em que os nove portadores do anel, mais Isildur, são corrompidos e caem na escuridão. Separar a introdução dos Hobbits, dos anões, elfos e homens, significa que os Hobbits são diferentes de todas as outras raças da Terra-média, pois eles não desejam poder e preferem a terra bem cultivada do que ouro e prata. Com a cena sendo embalada com a reconhecível e charmosa faixa de mesmo nome de Howard Shore, nós, os espectadores, já começamos a sentir que esses personagens terão um lugar especial em nossos corações, e nos perguntamos que papel eles terão neste épico de fantasia. A cena em que Galadriel concede a cada membro da Irmandade um presente especial teve que ser encurtada por causa do tempo, então, na versão final, os fãs só a veem dar à luz de Earendiel a Frodo. Mas na edição estendida, nós podemos ver a cena como é no livro, com ela dando um arco a Légolas, cintos e adagas a Merry e Pippin, e uma corda feita pelos elfos a Sam. Talvez o presente mais importante de Galadriel, no entanto, seja aquele que ela dá a Gimli, três fios de cabelo dourado. A importância do cabelo de Galadriel não é explicada na cena, mas na tradição de Tolkien, disse que seu cabelo abrange a essência das duas árvores de Valinor. Quando Fëanor, o elfo mais poderoso que já existiu, implorou a ela por um fio de cabelo três vezes, ela negou cada pedido. Milhares de anos depois, quando Gimli pediu um fio, ela deu três. É um momento importante para o personagem de Gimli, já que anões e elfos não se dão muito bem ao que parece, ainda que haja exceções, conforme pudemos ver nas interações entre Légolas e Gimli. No entanto, a beleza de Galadriel fascinou tanto o anão que ele nunca mais permitiria que alguém falasse mal dela novamente em sua frente. Eu já fiz um vídeo falando sobre essa cena e o significado dela no Legendário, e você pode conferir nesse link aqui. Houve pessoas que comentaram nesse vídeo sobre os três fios de cabelo de Galadriel que o Gimli não sabia dessa história, então ele ter pedido uma mecha de cabelo não tem nada a ver com essa história do Fëanor. Mas eu entendo que, apesar do anão não saber sobre isso, provavelmente, essa cena é algo para nós, leitores, pegarmos o significado dela e vermos a beleza desse gesto da Galadriel em direção a alguém da raça anão, uma raça com a qual os elfos não vinham se dando bem nos últimos séculos, mas ainda os elfos sindar. Por mais curta que essa cena seja, ela é muito especial e não pode ser deixada de fora. Quando a Irmandade para em Lothlórien após a morte de Gandalf, Sam ouve o lamento dos elfos por ele. Ele comenta que a canção entoada provavelmente não tem um verso que fale sobre os fogos de artifício do mago. Então ele mesmo escreve um. Dos fogos todos os mais lindos, em mil estrelas explodindo, após trovões com aguaceiros, caíam qual chuva de canteiros. Por mais sem importância que isso seja para o enredo, a cena dá mais profundidade ao personagem de Sam e aos hobbits. Com todas as conquistas e talentos demonstrados por Gandalf, apenas um hobbit pensaria em mencionar algo tão trivial quanto fogos de artifício. O momento serve como mais um lembrete de que, acima de tudo, os hobbits valorizam o riso e a alegria. Os entes são uma grande parte de As Duas Torres, mas o corte final não explora adequadamente sua história de fundo. Na versão estendida, há esta cena específica que mostra Barbárvore, cuja voz é a do ator de Gimli, John Rhys-Davis, cantando uma música para Mary e Pippin. A música, explicada em uma cena posterior, que também está presente apenas na edição estendida, é um lamento pelas entesposas desaparecidas. Para quem não sabe, as entesposas eram as contrapartes femininas dos entes que desapareceram misteriosamente no final da Guerra da Última Aliança, milhares de anos antes dos eventos de As Duas Torres. A perda das entesposas fez com que os entes sofressem seu luto, enquanto lideravam uma busca eterna para recuperá-las. Essa tradição sobre elas ajuda no processo de construção do mundo de Tolkien, pois fornecem um histórico significativo, bem como alguns insights sobre a natureza dos entes. Ou seja, eles sentem amor, dor e tristeza, e anseiam continuamente pelo retorno de suas esposas. É com a inclusão dessa tradição das ente wives, que os fãs sabem que Barbárvores será uma força para o bem e não para o mal, como refletem suas canções. Os seres malignos de Tolkien não amam ou anseiam, eles apenas desejam ou cobiçam. Uma das maiores perdas nas versões cinematográficas foi a representação do personagem de Boromir, com algumas ressalvas aqui e ali, é claro. Com o corte de várias cenas, os filmes perdem uma grande quantidade de caracterização dele, e ele parece menos simpático no filme por causa disso. Essas cenas adicionadas da edição estendida, dão profundidade ao personagem e enfatizam sua preocupação com seu povo, tornando seu sacrifício final para proteger os hobbits, quando a sociedade se desfaz, um ato muito mais impactante. Quando Faramir captura Frodo e Sam, os fãs têm um flashback de Boromir e Faramir tomando Osgiliath, e a cena faz mais justiça aos dois personagens de uma forma que não conseguimos ver no corte final. O Boromir que vemos aqui é muito diferente daquele que aparece no Conselho de Elrond, por exemplo, e os espectadores têm a chance de apreciar o quão trágica é a história de fundo desse personagem. Ele não tem sede de poder ou é agressivo, é amoroso e engraçado, e está constantemente defendendo seu irmão do abusivo, Denethor. Ver como Boromir é nesta cena mostra o quão forte foi o efeito do anel sobre ele. É outro exemplo de como o anel é destrutivo e faz os fãs sentirem por Faramir e sua perda, e ao mesmo tempo nos dá uma boa introdução ao personagem de Denethor, que veremos melhor no último filme. Na versão final, fica claro que o rei bruxo de Angmar é um dos seres mais aterrorizantes e poderosos da Terra-média. Também conhecido como o Senhor dos Nazgûl, a presença do vilão evoca medo e apreensão. A edição estendida de O Retorno do Rei parece dar uma aumentada no quão forte o rei bruxo realmente é, pois retrata um intenso confronto entre o próprio Gandalf e o servo de Sauron. Gandalf consegue se manter firme apenas um pouco, antes que o poder do Nazgûl faça com que seu cajado quebre e o mago caia de seu cavalo. O rei bruxo quase o mata, ou pelo menos essa é a impressão que temos do que pode acontecer, mas felizmente é distraído pelos Rohirin. Essa cena no filme é um pouco controversa, pois para alguns fãs não parece muito plausível que Gandalf seja tão facilmente dobrado pelo rei bruxo, já que Gandalf aqui é muito mais poderoso do que o Gandalf anterior. Por outro lado, o próprio Tolkien já afirmou anteriormente que este rei bruxo, neste momento específico, foi empoderado, digamos assim, pelo próprio Sauron para poder bater de frente com os adversários e comandar as hostes de Mordor. Então faz sentido que ele esteja mais forte. Mas estaria ele mais forte a ponto de derrubar o mago branco e quebrar seu cajado? Esse é o impasse da cena, e eu já abordei isso nesse vídeo aqui. Mas ainda assim, a cena é canônica até a parte em que Gandalf defende sua posição em Minas Tirith, contra o rei bruxo. Depois disso, o resto foi criação do Peter Jackson para dar uma dramatizada maior na cena, ao meu ver. Na edição estendida de O Retorno do Rei, os Rohirin dão uma festa na capital de Rohan para comemorar a defesa bem-sucedida do abismo de Helm. Edoras logo se transforma em um cenário animado, cheio de bebidas e dança, bem ao gosto dos hobbits, para a alegria deles. Merry e Pippin estão, é claro, liderando a parte da dança em cima de uma mesa, enquanto os outros guerreiros, exaustos, mas felizes, se juntam a eles. A cena que não entrou no corte final é o hilário jogo para ver quem consegue beber mais entre Gimli e Legolas. E o elfo rouba a cena quando o anão descobre que os elfos são realmente imunes, ou pelo menos têm uma tolerância muito alta aos efeitos intoxicantes do álcool. Esse momento por si só já inspirou vários memes e piadas que até hoje são referenciadas nas discussões, o que não seria possível sem a edição estendida. Enquanto a versão final de O Retorno do Rei deixa o destino de Saruman em aberto, a edição estendida fechou esse capítulo de forma bem trágica. Depois que Isengard cai e Saruman é cercado, Gandalf pede informações sobre o inimigo. Como era de se esperar, Saruman não coopera e, em vez disso, passa o tempo discutindo com Theoden e Gandalf. Ainda assim, o sábio e paciente mago não deixa Legolas matá-lo. No entanto, Grima, língua de cobra, está lá em cima com ele e após um golpe muito imprudente da parte de Saruman no rosto de Grima, ele apunhala o mago pelas costas. Porém, não é necessariamente a faca que o mata, mas a queda de 150 metros de sua torre e a estaca em que ele é empalado. Como já vi com vocês no vídeo sobre o expurgo do condado, essa cena difere do livro, pois Saruman morreu no condado, e sim pelas mãos de Grima. Em suma, eles repetiram o pouco da cena como ela ocorre no livro, mas mudaram o contexto de sua morte. Acredito que essa decisão ocorreu por parte do diretor, já que adaptar o expurgo do condado não foi possível. Acredito eu pela duração que este capítulo teria que ter no filme, o que o deixaria ainda mais longo. No entanto, não dar um fim ao mago branco seria uma ponta solta, ainda que a cena em si não tenha entrado no corte final. Então, sem assistir a versão estendida, nós ficamos sem saber o que de fato aconteceu com Saruman, caso você não tenha lido o livro. Na minha opinião, a morte de Saruman nos livros é mais significativa, ela tem um peso simbólico maior. Mas entendo que eles fizeram o que foi possível na adaptação, considerando a questão do tempo disponível para se contar a história. Assim como Boromir, Elwin perdeu muitas cenas no corte final, mas sua caracterização não sofre tanto, já que ela continua absolutamente incrível. Ainda assim, uma cena cortada a mostra gravemente ferida após sua batalha com o rei bruxo de Angmar, mas ela é resgatada por Elmer e curada por Aragorn. E essa é uma bela cena. Ainda que Aragorn não pudesse retribuir os sentimentos de Elwin, os dois têm uma amizade bastante sólida e que aumenta desde as duas torres. E o fato de Aragorn ser quem a salva, no final, é bastante poético. E também serve para nos mostrar este lado de Aragorn, que prova que ele é verdadeiramente um rei, pois ele tem este poder de cura, algo que para o povo gondoriano provava sua realeza. Enquanto está na enfermaria, Elwin conhece Faramir, também ferido na batalha. E um romance floresce. Isso ocorre em grande parte fora da tela, mesmo nas edições estendidas. Mas essa cena curta, pelo menos, dá ao público algum contexto sobre como esses dois se conheceram e que tipo de relacionamento eles terão. É uma subtrama bastante romântica, considerando que dura apenas cerca de 15 segundos. O tanto do medo que Sauron instila se deve ao fato de que ele não tem um rosto, que possamos ver. Ele está associado principalmente ao olho, e mesmo nas sequências de flashback, ele está usando um capacete. Então, nunca conseguimos ver sua face. O Boca de Sauron, como é chamado desde que há muito esqueceu seu próprio nome, é um dos seguidores antigos e devotos de Sauron. E na trilogia de Peter Jackson, sua forma física é fantasticamente assustadora. Com um capacete cobrindo todo o rosto, exceto a boca suja e ensanguentada, ele parece ser um ser saído de um filme de Guilherme Del Toro. A interação do Boca de Sauron com Aragorn e os demais é bem amarga do começo ao fim, mas se torna ainda pior quando ele traz a camisa de Mithril de Frodo como prova de que o Portador do Anel foi capturado. Naturalmente, todos estão cheios de tristeza e raiva, e Aragorn rapidamente decapita o servo de Sauron, iniciando oficialmente a Batalha do Portão Negro. Esta cena faz um ótimo trabalho ao retratar a natureza maliciosa de Sauron. A cena, no entanto, não é canônica do início ao fim, pois no livro, o Boca de Sauron não é morto por Aragorn. Mas a essa altura do campeonato, que diferença faz ele morrer ou não, né? Sauron já iria cair mesmo? Então acho que o Peter Jackson não se importou muito em poupar um de seus serviçais malignos. Essas foram as 10 cenas da versão estendida que valem muito a pena você conferir, caso não tenha visto ainda. E pra quem quiser ver, você pode assistir as versões estendidas na HBO Max e também na Amazon Prime, se não me engano. E tem sempre a internet, né? Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like agora, comente e compartilhe. Se inscreva se não for inscrito e vamos chegar aos 60 mil inscritos em breve. Estamos perto dessa marca. Quero agradecer aos membros do canal pelo apoio de vocês e dou as boas-vindas aos novos membros. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho